Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá falecidos e falecidas desse Brasil, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal. Final de semana, delicioso, aquele carãozinho para a praia, pois é, e nós está aqui. E hoje vamos falar aqui dos jogos que morreram rápido, jogos aí que lançaram, eles meio que fizeram um bom sucesso até, foram bem falados alguns, mas depois de um tempo simplesmente os jogadores abandonaram por algum motivo que a gente vai especificar aqui nesse vídeo. Vale ressaltar aqui que não é porque esses jogos morreram rápidos que eles são ruins, tanto que vocês viram pela thumb, um dos meus jogos favoritos e o melhor jogo para mim ano passado está aqui. Então, vamos falar desses jogos aí que faleceram muito rápido e por que que isso aconteceu. Nós vamos saber hoje aqui na sessão da tarde, antes de começar o vídeo então, dê seu like, se inscreve no canal e me acompanhe no Instagram lá, o link está aí na descrição e vambora para o vídeo. Vamos começar aqui com um clássico que é o Mu Legends, e quem nunca jogou Mu aí, pelo menos a galera da antiga, já foi no Alan House, sentou ali no computadorzinho e jogou aquele Mu que era muito da hora, velho. É um jogo nostálgico e foi minha primeira microtransação da vida, pois é, eu lembro que eu guardei o dinheiro do lanche para dar 5 reais para conseguir uma conta VIP no Mu, sério. Esse jogo aí era muito bom, teve uma legião de fãs, por exemplo, o jogo, né, com o tempo os MMO foram meio que morrendo, o Mu ficou datado, é um jogo antigo, né, hoje muita gente joga os privados, e aí decidiu lançar um novo Mu, totalmente refeito do zero, não é uma expansão nem nada, e sim era um Mu novo, que era o Mu Legend. Isso daí fez um certo alvoroço na época que ele foi lançado, muita gente simplesmente foi jogar para ver o que era Mu, para ver um jogo novo, e muita gente que era da nostalgia mesmo, foi para o jogo jogar. Então o jogo meio que foi um mini boom inicial, um sucesso inicial, era um jogo divertido, ele tinha as principais coisas de MMO, não era um jogo ruim, tinha as suas boas mecânicas. Porém, né, ele morreu, e tipo, morreu praticamente nos primeiros anos, no primeiro ano já, ele já estava falecido já, simplesmente abandonado. E eu acredito que um dos principais motivos desse abandono foi, simplesmente, as decisões ali a respeito do jogo, os maus cuidados a respeito do jogo, porque ele foi largado na mão dos queridos bots, e pois é. Se você não sabe, bot com MMO, velho, dá merda, dá ruim, porque simplesmente prejudica a economia do game, foi isso que aconteceu. O jogo ficou tão mal valorizado, a moeda de dentro do jogo, né, ferrou a moeda do jogo, e isso aí a galera começou a abandonar o jogo em massa. Aquela galera que veio pela nostalgia já começou a sair, e quem já estava ali meio que viciado também meteu o pé do game. Rapou peito, mano. Simplesmente por causa disso. E aí, eu já não estava mais jogando nessa época, mas parece que anunciaram um wipe nos servidores, ou seja, né, por causa do estrago, eles resetariam o servidor, todo mundo começaria do zero, mano, para tentar corrigir esses problemas. Coisa que eu não sei hoje como é que está, mas que ninguém mais está jogando, mesmo com esse wipe aí. Infelizmente, né, não souberam cuidar do joguinho, ele ficou as moscas, e as moscas fizeram a festa. Outro jogo que foi bem deixado as moscas pela Ubisoft, e cara, como esse jogo tinha um potencial, era For Honor, cara. For Honor era um jogo que visualmente era deslumbrante, o combate dele era incrível, cara, você vê aquele jogo e você fala, meu Deus, velho, muito, muito bem feito, muito bem polido. Que combate realista, tinha diferenças no combate, né, era um combate que não era mais do mesmo, porém, a Ubisoft não soube lidar com esse jogo, ou não quis lidar, e simplesmente deixou ele as moscas. Tanto que nos três primeiros meses, o jogo perdeu 90% dos seus jogadores, isso é um número extremamente, gigantemente considerável, cara. Bem, eu não sou um expert em For Honor, mas muita gente fala que um dos principais atributos aí foi a falta de comunicação com os desenvolvedores. O jogo tinha diversos problemas, esses problemas não foram escutados, ou pelo menos, ninguém avisou que estavam trabalhando e escutando esses problemas. Então o jogo meio que ficou realmente largado às moscas. Outro grande problema na época que eu enfrentei era a conexão, que ele não tinha um servidor dedicado, ou o servidor era muito ruim, e eu não lembro, eu sei que tinha até alguns tipos de internet aqui na minha região que não funcionava por causa do tipo de conexão do For Honor. Olha o nível, sério, era muito bizarro. Se você não tivesse IP, um IP fixo, ela não funcionava, você não podia hostear nem nada. Então, cara, esses problemas de conexão com desbalanceamento, eles não olhando para o jogo como deveria, fez um jogo que tinha um potencial enorme ser esquecido, abandonado pelos seus jogadores. Mas, RIP For Honor, infelizmente. Depois do tempo, ele foi ressuscitado, né? Porque ele ficou de graça, aí a galera voltou. Mas, ainda assim, depois ele volta a cair. Simplesmente porque o jogo não tem aquela atenção, aquele carinho pela empresa. GTA IV. Ah, GTA não é aquele que, tipo, chegou, morreu, como esses jogos aqui que eu mencionei antes. Mas, é um jogo que morreu rápido por um GTA, sabe? É muito estranho, eu não sei muito o porquê. Porque eu acho a história dele legal, eu acho um jogo interessante. Mas, ele não caiu na graça do povo. Tipo assim, você vê gente jogando GTA San Andreas até hoje. Todo mundo, cara, tem meme de GTA San Andreas até hoje. É gente falando, é canal focado GTA San Andreas. Mas, GTA IV não, cara. Você não vê, cara, GTA IV. É incrível. Ao invés de GTA V, aí sim, ofuscou de vez o GTA IV, cara. O online é vivo. É um jogo que já lançou há anos o GTA V. E até hoje é dos mais comprados. E o GTA IV não. Foi esquecido, abandonado, quase ninguém mais hoje joga. Se o cara for jogar, ele tem um PC mais fraco, ele vai jogar o San Andreas. E se ele tem um PC mais forte, ele já vai jogar o GTA V. E o GTA V sobreviveu com o tempo. De forma que o GTA IV nunca conseguiu. Muito estranho. Temos aqui o nosso querido Sekiro. Ele é aquele caso de um jogo que foi muito bom, mas que faleceu semi-rápido. E, bem, Sekiro é meio fácil explicar o que aconteceu aqui. Porque, simplesmente, ele é um jogo totalmente single player. Tá. Não só por causa disso. Porque tem single player que tá vivo até hoje. O Sekiro, ele meio que foi esquecido rápido. Por causa que... Eu acho que faltava conteúdo pós-game. Era um jogo muito bom. Mas que depois que você zerava o Sekiro, cara... Você ficava limitado a... Ou platinar o jogo, coisa que não é todo mundo que faz. Ou a zerar ele mais de uma vez, que também não é coisa que todo mundo faz. Mas, ele não tinha um atrativo pra você ficar ali matutando, jogando depois de um tempo, né? Visto que ele era um jogo de ação também. Não era um RPG como o Skyrim, que tá aí até hoje sendo jogado e é single player. O Sekiro não tinha aquela coisa... Ah, agora eu vou começar fazendo o mar. Agora eu vou começar jogando de cabeça pra baixo. Não tinha muito isso no Sekiro, tá ligado? Coisa que tem nos outros jogos. Tanto que o jogo Souls, tipo Dark Souls 3, ainda é mais falado, mais streamado, mais jogado até que o Sekiro, que lançou ano passado. Então, é um daqueles casos de jogos muito bons que morreram rápido. Porque ele, você aproveita muito, mas depois já não tem muito de onde tirar o leite, sabe? Foi isso pra mim o efeito Sekiro. Titanfall 2. Pra mim, Titanfall é o FPS mais incompreendido da história. Ele é um jogo muito bom, envolve tiroteio, mechas. Mano, mechas é uma coisa muito da hora, velho. Por que que deu errado Titanfall 2? Ele atingiu uma player base mais ou menos boa no lançamento e depois decaiu. E hoje é esquecido. Pra mim, eles deviam até transformar o jogo em single player, que eu acho que ia dar uma vivida no jogo. Mas o jogo foi meio que abandonado também, porque não vendeu o esperado, talvez, e também os jogadores foram abandonando. E pra mim, o principal motivo não é nem questão técnica do jogo, porque ele é bom sim. O maior probleminha desse querido é a burrice, né? Por que que foram lançar? Você vai lançar um jogo FPS. Por que diabos você vai lançar entre Battlefield 1 e um jogo do Call of Duty, cara? É pedir pra dar ruim, cara. Ele saiu sete dias depois do Battlefield 1. Então, a galera que jogou Battlefield 1, já tava jogando Battlefield 1. Aí teve uma galera que comprou o jogo, foi jogar, legal. Mas alguns dias depois, tipo, acho que foi uma semana mais ou menos depois, saiu Call of Duty. Teve dois jogos de Call of Duty. Foi um remaster e foi um jogo da franquia mesmo. Cara, simplesmente esses lançamentos ferrou, matou o Titanfall, que ele decaiu absurdamente. E, infelizmente, um jogo incompreendido pra mim, que merecia pelo menos ficar free to play, porque ele voltou a ser jogado quando ele foi dado na Plus, por exemplo. Então, acho que se ele ficasse de graça, seria um bom jeito de reviver um jogo tão bom. Eu fico impressionado como Destiny tem muito jogador, cara. É um jogo muito jogado, mas que... Aqui a gente tem um caso em específico, que é o Destiny 2 do Google Stadia. Que começou a ser jogado e já perdeu muito dos seus jogadores em menos de um mês. Sério, perdeu muito jogador. E isso daí, então, é difícil de se explicar. E a culpa é total do Google Stadia. Porque é um console, né, entre aspas, focado em você jogar streaming. Então você não precisava baixar o jogo, nem nada do tipo. Porém, se você for ver vários vídeos do Stadia, e ainda mais num jogo de FPS que você precisa de uma resposta rápida, como o Destiny, ele tinha delays, cara. E esse delay simplesmente tapava alguns jogos. E, cara, Destiny 2 com delay é um jogo que não desce, não tem como. E assim, né, os jogadores começaram a jogar. Ele tinha lá no Stadia pra jogar. E depois eles foram vendo que não vale a pena jogar aqui. Não dá certo. E dropa, abandona o jogo e vai jogar em outra plataforma. Se tiver outra plataforma, simplesmente vai jogar outro jogo. Que seja um pouco mais, ali, compactuado com o Stadia, né. Que funcione um pouco melhor. E, infelizmente, aí, foi isso que aconteceu. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários também. Alguns jogos aí que vocês acham que morreram muito rápido. Deixa aqui pra poder saber. É isso. Um grande beijo, um grande abraço. É nóis. Um beijo do Popô. E fui! E fui! E fui! E fui! E fui! E fui!